Nossa, favela. Odeio favela, véi. Nossa, é uma bosta. Ai, véi. Por isso que eu não gosto do Brasil, eu não gosto de favela, tá ligado? Nossa, eu não conheço esse mapa até hoje, véi. Eu conheço mais a universidade do que esse mapa, bosta. Beleza, o Shelly roubou minha Twitch, véi. Meu Deus. Ainda bem que eu não tô nem aí, né? Que lixo, véi. Eu também não. Não, cara, eu só tralha não. Eu não sei onde que escolhe, véi. Ninguém vai pegar a Terbyte? E o Thatcher, ninguém vai pegar o Thatcher? É o Thatcher, né? Não. Coelhão, você vai de Fuse pra quê? Não se empolga, meu amor. Nessa primeira aqui. Puta que eu parei. Não, mas é bom, Fuse. Não, nessa primeira, dependendo de onde eles forem defender, não, mano. Isso é ranqueada? Não, né? Sim. Mas a gente tá jogando ranqueada desde a primeira, filho. É, mas não é 4 na ranqueada? Não é 3? Quê? O que você tá falando? São 4 vitórias, não é? Então, a gente ganha de 4x2 na última rodada. Fiquei com os 3x2. Não, isso daí é casual. Ai, gel, gel, gel. Sim, exatamente. Vai fazer teus vídeos de Royale, vai? Vai copiar minha thumb, vai? Cala a boca, lixo. Eu amo esses luininhos. Precisamos encontrar a bomba. Pato amarelo, cagou no chinelo. Tá certo. Onde tem câmera? Câmera. Eita. Olha onde eles foram defender. Não sei onde vai ficar porra nenhuma aqui. A gente entra com o Hulk. Ah, com a montanha. Putz, é uma delícia. Adoro esse lugar, mano. Nossa, eles estão reforçando errado, cara. Vá até a localização da bomba e desative-a. Nossa, eu tô perdidinho, viado. Eu tô perdidinho, viado. Não reforçaram. Ai, que delícia. Até me matei. Olha isso, eu não sei pra onde que eu tô indo. Porra, você vai botar a Thermite lá ou eu vou abrir com a... Bosta, destruí. Ah, porra. Coelhão matou minha... O drone. Ah, tem Bennett, mano. Caralho. Onde é que é? Ah, aqui. Eu levei dois. Correiro, já abri uma, já. O... O cara tava não atrasado, né? Nossa, lá do lado. Tá bom, do lado. Quero o Bandit. Nossa. Eu falo que cê saiu. Cuidado, tem bagulho, o horreiro. Onde que ele que tá, velho? Ué, cadê o drone dele? Porra. Aqui, ô, horreiro. Tá na direita. Na esquerda. Aqui, ó. Perto da... Do reforço aqui, ó. Onde tá meu drone, ó. Lá no reforço, lá, ó. Achou? Boa. Tem. Ah, tem um aqui, ó. Ele tá lá no final. Tem um marcando aí. Tá saindo. Tá no quarto, mas tá na porta. Um agente aliado. O horreiro. Top, hein, horreiro. Valeu, horreiro. Noob. Saiu, saiu. Quebrou o drone. Porra, Timmy. Vocês me fuderam, moleque. Passou o animal. Ó. Tá atrás e na direita. Na porta aí. Tá deitadinho. Puta, vai dar medo. Ah, na moral. Vá se fuder, na moral. Esse cara é hack, né? Ah, velho. Tava vendo com o drone. Olha isso. Do nada o cara estoura o bagulho. Ah, beleza, mano. Tá certo, então. Tava te vendo com o drone. Que drone, filho da puta? Não tava, não. Não dá tempo de sair dessa porra. Que drone que ele tava vendo? Cê é louco, velho. O eco, eles tão em cal. Não tá, filho. O hero matou o drone do eco, animal. Viu o drone? Aqui, eu gosto de tia. Vamos ficar na titia? Não, titia. Não? Ok. Eu prefiro aqui. Cara, vamos aqui, ó. No mesmo andar, filho. Se você quer defender um embaixo, um em cima. Puta que eu paro. Vocês são retardados demais, mano. Olha, foi contestado. Porra, galera. Vocês vão defender um em cima e um embaixo, mano. Vocês querem me... Puta que é o parê. Quando eu estou aqui? Eee, filho da puta. Mostra quem manda, Riro. Para de ser frouxo. É, Riro, seu lixo. Nossa, o maluco, eu viajo de frutos. Hora da bomba comprometida. Pode deixar de acordo. 10 segundos restantes. Bora, galera. Se carame nessa birofia, hein. Pronto. Só mais 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Posicionando o capacho. Ativando o jammer. Carregando o carregador. Tapete de boas-vindas pronto. Não acho que eles estão jogando flash, mano. Não me interessa. Flash não interessa. Carrega, porra da merda. Onde você correu, Riro? Ah, carizinho de choque. Carrega, carrega. Carrega. Nossa, fudeu, mano. Fudeu não. Linho próprio. Deitei o fuse. Vai, Smoke. Ah, agora é só quando eu saí. Ele deitou o fuse. Meu Deus, você é Mongo. Vou ficar com o vinho. Mentira, eu nem vou. Ah, morri. Nunca vejo. Vou respotar. Respotei. Caiu. É, é hack, hein. É hack, vou te falar, hein. Hack. O cara foi mirado em mim antes de eu andar. O cara foi mirado. Outro. Tá quebrando o... Tá quebrando o arame. Tá quebrando o arame, carai. Tá na cabecinha aqui, ó. Opa. Inimigo está ativando uma bomba. Se habilitar os ativadores deles. Ah não, tá bom. Já sei, eu vi. Cai, cai. Aí. Tá indo, tá indo, ó. Voltou. Tá indo. Tá indo. Resta um agente inimigo vivo. Tá lá. Tá indo. Porra, uma bala. Tá ligando. Desativador encontrado destruam. Deu. Tá indo atrás. Matou. Desativador. Puta merda. Será que vai dar tempo? Ah, vai. Nossa senhora. Jogou muito. Jogou muito, velho. Meu Deus. Meu Deus. 5k, viado. Só não fiz 5k. Eu devia ter matado, né? Só pra fazer 5k. Puta que eu pariu. Caralho. Molecada, eu fiquei só parado esperando a bicha vir, mano. Puta. Ah. Jogou muito, coelhão. Tá aprendendo? Aqui nós não matamos o Fuse, não, caralho. Aqui nós é balaço. Deixa aí na Twitch aí. Deixa aí na Twitch aí. Tamo junto. Ah, não. Não é vocês. Merda. Vou te extra agora, velho. Eu vou te captar nessa bosta, então. Uh! Bosta. Caralho, mano. Pô, o cara... A Twitch deu um prefire, tipo, drogadaça, velho. Caralho, não entendi. Foi nada. Ela saiu entrando, vida louca. Ai, caralho. Caralho, quanto tempo que a gente joga a arca, hein, Vini? Porra, bicho. Nem fala. Mentira, eu joguei ontem com o coelhão. Nice. Bora, Jery, jogar também? Bora, Jery. Não, não, Jery. A gente vai jogar as duas coisas que o Jery mais gosta. Arc e Pokémon. Sabia, Jery? Porra, Pokémon é da hora, né? A gente... A gente tava jogando arca de Pokémon, velho. E o mod de Pokémon. Ai, 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 corre, corre, viado, corre, viado. Ai, 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 ai. Ai, podia deixar aberto. Nossa, vai deixar aberto? Nossa, eu vou adorar, amigão. Faltam 10 segundos. Hum, nesse lado aí não tem bomba. Ah, não? Não. Onde que é a outra bomba? Do outro lado. Ah, é? Lá onde tá o Jery? Ah, mas mesmo assim, o pobre é ali. Você vê que eu manjo pra caralho nesse mapa, velho. Nossa, eu não entendo porra nenhuma esse mapa. Olha isso, eu saí correndo com o meu retardado. Eu vou atrás do Vini, o Vini se me mata o Vini. Vou roubar aqui o Vini. Vamos lá, Vini. Vai entrando ali, Jery, ó. Estaciada, dona de explosão! Ele não é Twitch, mano. Twitch morreu. Não é nada. Twitch morreu, velho. Onde é que tem nego, Vini? Me marca aí. Aqui, ó. Ali? Ok. Não, Jery, lá pra frente. Lá dentro da porta. Aff, tem que estourar a porta, então. Não, a porta já tá aberta, cara. É só acertar dentro da porta ali, ó. Ó, a porta ali. Ok, eu encontrei. Eu encontrei. Eu encontrei. Eu encontrei. Como assim? Ah, pera. Protejam-se, carga especial pronta. Hora de estourar um estímulo. Saiu ali. Ah, aproveita o escudo aí, ó. É verdade. Dá cover, Jery. Marca a porta aí pro Hiro plantar. Vou plantar. Plantar. Se não tiver ninguém aí dentro, pode plantar. Eu tô marcando. Ponto de bomba iniciado, proteger do ativador. Pode sair. Ó lá em cima. Tá pra aí de você, Jery. Tá aí no agente das forças inimigas. Aonde? Recarregar! Vai fora. Você plantou dentro do escudo. Vai fumar. Tá aí dentro, Jery. Tá pra aí, Jery. Ai, Jery. É, tá um agente das forças aliadas. Não, não, não. Ah, puta que eu pariu, velho. Pô, vocês falam atrás, eu viro aí na frente, aí atrás, aí o caralho. Porra, é muito confuso, mano. Ai, não era pra ter jogado... Caralho, eu apertei o botão errado, velho. Era pra estourar o escudo assim, mano. Fica quieto. Eu consigo escutar onde o cara tá, mano. É melhor do que calça, ligou? Caralho, era pra estourar o escudo. Eu apertei a porra do botão errado, velho. Cacete. Foi burrice do vinho. Todo mundo sabe disso. Tá fácil de virar, tá fácil. Olha aí, vocês... Bom site também. Faldade de jogar de terra. Embaixo? No mesmo lugar que eles? Sim, ó. Pô, tem que ser bomba no mesmo lugar, né? Defender em cima e embaixo que é difícil, velho. Mantenha a área e as bombas protegidas. Comunicado. Os inimigos acharam uma bomba. Arame farpado instalado. Jamer pronto. Ah, periquita assassino. Alguém tem reforço sobrando? Se tiver reforço aqui, mano. Vê lá, só pra gastar. Tem negros sem colete, hein? Nota, mano. Puta, tá faltando. Caralho. 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 Vai daí, Jelly. Motivar aí, mano. Fudeu já. Fudeu já. Nossa, o Pussy tá mostrando ali. Toma, viado, toma, viado. Derrubei um lá fora, galera. Pega ele lá, pega ele lá. Ai, não vou lá pegar, não. Mas eu tô de boaça. Tem outro lá. Tem a Ashe lá também. Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. Tem um deitado... Tem um dentro da bomba. Dentro da bomba. Caiu dentro da bomba. Mata o filho da puta. Rastreando. Pô, nega acha que vai puxar assim, velho? Ah, roubei mesmo. Vai tomar no seu cu. Aê, pegaram. Mete a cara não, Riro. Tamo ganhando, relaxa. Ô, Riro, sossega aí, viado. Sossega aí na porta. Tá lá na porta onde tá o cara. Fica aí, então, que eu vou... Vou marcar com o meu drone, relaxa. O cara com certeza tá lá fora, velho. Ele tá lá fora, lá. Com coelhão, coelhão. Um goelhão. Um goelhão? Não! C4 não! O que que é por isso é C4? Vai estourar meu drone e eu vou bater no seu, Riro. Você sabe que eu vou matar, mano. Você sabe que eu não gosto quando você bate nas minhas coisas. Galera, é só ficar parado. Só ficar parado, velho. E tomar cuidado pra não tomar um tiro nas costas. Galera, 3 contra 1. Pelo amor de Deus. Não, coelhão. Se você meter a cara, eu vou te matar, cara. É só segurar, velho. É isso que ele quer, mano. Ele quer que o nego vai correndo atrás. Porra, velho. Escuta. Tá aqui. Boa, Riro. Onde estava só C4? Boa, Zé Bambu. Boa, Zé Bambu. Eu vou de assistir de novo. It's a trap. Fica na boca. Duvido se adivinhar o desenho, Vini. É uma piroca. Isso. Ah, mas mal que o recrutei de novo. Acho que ele tá fazendo isso de rebeldia. Precisamos encontrar a bomba. Quarto da tia, Zé. O seu drone achou uma bomba. Organizado. Primeiro andar. Quarto da tia. Titia. Bota o seu drone pra ver aí as janelas atrás de você. Janela. Essas aí dessa parede atrás de você. Essas. Bossa. Essa? Não, a outra. Isso. Não, essa não. A da direita aqui, ó. Vai pra frente. Puta que eu pariu, Coelhão. Fala direita, essa porra. Não, essa... Não, é a de... Ah, pô. Só deixa meu drone ali mesmo. Ali. Se quiser, você pega seu drone e põe lá, caralho. Não tem? Eu esqueci de bater. Fui avistado. Então a gente tem quebrar nessa porra. Já quebrei. Olha o recrutinho limpando o geral ali, com o bagulho. Caralho, fiado. Gosta aqui, Robertinho, porra. Hora de estourar os tímpanos. Espaciada, dona de explosão. Vamos abrir um lombo... Onde que ele tá? Onde que ele tá? Atenção, está no ponto. Ah, quem que jogou flash, mano? Fui eu, foi mal. Alguém dá cá onde ele tá, galera? Posso plantar? Aqui em cima. Vocês acharam uma bomba. Ah, muito forte. Porra, nego demora pra caralho pra dar call nessa porra de esse time, mano. Ah, tem uma, tem dois. Cala a boca, Hiro. Morto não fala não, arrombado. É, Hiro, caralho. Morto e bambu também não fala. É, ô, Zé Bambu. Nossa, essa é a questão. Onde vamos defender agora? Puta merda. É esse lugar mesmo. E aí? Aê, menos um no jogo, mano. Não sei se eu vou de smoke. Pode, gente. Qual vai ser, galera? Qual vai ser, galera? Qual vai ser, galera? É, vai. Tanto faz, vai. Foda-se lugar. Tanto faz. Quem é bom, é bom em qualquer lugar, né? Exatamente. Quem é ruim, é ruim em qualquer lugar, né? Não? Ok. Ô, Vinícius, só ganha lendária pra gente. Só, véi. Nossa, aqui é bem bosta, hein? Puta que pariu. Desafio dos irmãos. Eu vi isso em outro canal maior, vim. Um canal melhor que o seu. Ô, Zé, na moral, isso tá chato, hein, véi. Puta que pariu. Tema Twitch. Você não sabe o que é ser chato? Aliás, você sabe muito muito. Cadê o colete? Vai embaixo. Vai embaixo. Putz. Nossa, o bote é isso, tá? Defender em cima ou embaixo, mano? Eles com certeza vão entrar em cima. Bomba localizada pelos inimigos. Carpado instalado. Vai da merda, vai, com certeza. Vai da merda. A janela aqui vai ser varada pra caralho também. Vou deixar meu drone na arma. Nossa senhora, que que é isso? Esse cara joga muito. Tem escudão, hein. Tem escudão, hein, Heron. Ai, caralho. Ô, Heron, deixa eu entrar. Se entrar, eu jogo o bagulho nele e aí você mata. Pera aí. Vai entrar, vai entrar, Heron. Entrou, entrou. Ah, eu fui correr na hora que o cara entrou. Toma, viadão. É, tá um inimigo. Agora saiu aqui. Ah, eu sou dog. Pode ver. Porra, achei muito fácil. Vai se pulir. GG, mais uma. Uma diamante, filhão. Tô falando. Nossa, drop shot. Ai, caralho. Que time bom, velho. Pelo menos um cara que joga nessa porra. E quem que ficou na frente de novo? Caralho, viu, mano. Porra. Ah, mas dessa vez eu matei três. Ah, pelo menos, né, Gep? Porque a última você matou zero. Tava feio, né, moleque? Hashtag Bambu. Me dores, né?